Olá, seja bem-vindo a mais um SG Play. O assunto de hoje é mais uma mudança nos financiamentos imobiliários da Caixa Econômica Federal. No dia 20 de fevereiro de 2017, começou a valer, mais uma vez, uma alteração no sistema financeiro de habitação. O limite do valor do imóvel para financiamento imobiliário. Mas tem um detalhe muito importante. O limite, que aqui para a nossa cidade, em Juiz de Fora, era de R$ 950 mil, passou para R$ 1 milhão e meio, porém, só para imóveis novos. Isso demonstra claramente a intenção da alteração do incentivo para construção civil. Afinal, os imóveis usados ou de terceiros continuam com o mesmo teto máximo do valor do imóvel de R$ 950 mil para financiamento imobiliário. Portanto, às vezes você pode até achar que isso não faz muita diferença na sua vida. Mas, na verdade, para a nossa economia é uma mudança muito importante, porque incentiva a construção civil, incentiva a construção de imóveis de valores um pouco mais altos, porque esse financiamento vai ficar mais barato, com a taxa de juros menor, e, inclusive, vai poder ser comprado com a utilização do fundo de garantia. E, com isso, a movimentação do setor que mais emprega do nosso país. Portanto, novo teto já valendo para imóveis novos, agora até R$ 1 milhão e meio em Juiz de Fora e cidades assemelhadas. Ficou com dúvida? Gostou da novidade? Se tiver mais alguma pergunta, entre em contato conosco ou deixe aqui o seu comentário. Seja muito bem-vindo e até o próximo SG Play!